Olá, vocês estão bem-vindos ao canal do Luiz Carlos. Galera, eu vim trazer pra vocês, né, pra mostrar pra vocês esse fenômeno que aconteceu ontem à noite, né, trata de um círculo na Lua. Vocês que chegam a observar essa imagem, isso aconteceu ontem à noite, né, gente, aqui no estado do Ceará. Eu vou mostrar pra vocês nas imagens. Como é lindo este fenômeno. Confira aí nas imagens. Este fenômeno, gente, é conhecido fenômeno ralo. O ralo solar ou lunar ocorre na transfosfera, a posição mais baixa da atmosfera, com altitude de 17 a 19 quilômetros na região do Equador Terrestre. Nessa região da atmosfera, a luz do Sol ou a luz refletida pela Lua reflatada de refletida, com pequenos cristais hexagonais de gelo, em virtude de formato e orientação dos cristais de gelo. O ralo é formado por um círculo, gente. É por isso que vocês observam, né, gente, este círculo ao redor da Lua. Isso é apenas um fenômeno conhecido por ralo lunar. E é isso aí, galera. Se você gostou dessa notícia, comenta aí. Se também apareceu este fenômeno aí na sua região, você comenta aí abaixo, gente. Valeu.